Vem ouvir O som do povo brasileiro O som de sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora diz que adora e quer ouvir Marcado pelo sofrimento que lhe aconteceu O negro trouxe no lamento um som que amanheceu De lá nasceu a poesia No batuque de magia Num canto inteiro de paz Mas o tempo embalado na voz da brincadeira Fez a vida a paz inteira Fez o samba caminhar Vem cá menina Menina da beira da praia Coloque uma renda na saia E arraste a sandália no chão Vem cá menina Menina da beira da praia Coloque uma renda na saia E arraste a sandália no chão Depois vem ouvir Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora diz que adora e quer ouvir Vem ouvir Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora diz que adora e quer ouvir Meu grande amor Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro O samba que o povo lá de fora diz que adora e quer ouvir Vem ouvir Vem ouvir O som do povo brasileiro O som do sol de fevereiro Quando eu danço Todo mundo quer dançar Quando eu canto Todo mundo quer cantar Quando eu chego Todo mundo quer chegar Hoje é festa Vamos todos balançar Deixa a música tocar Deixa a música tocar Oh yeah Avisa quem chegar Que não pode parar Deixa a música tocar Oh yeah Enquanto não cansar A gente vai dançar Oh Quando eu danço Todo mundo quer dançar Quando eu canto Todo mundo quer cantar Quando eu chego Todo mundo quer chegar Hoje é festa Vamos todos balançar Deixa a música Deixa a música tocar Deixa a música tocar Oh yeah Avisa quem chegar Que não pode parar Deixa a música tocar Oh yeah Enquanto não cansar A gente vai dançar Oh yeah Oh yeah Oh yeah Maine Quando eu danço Todo mundo quer dançar Quando eu canto, todo mundo quer cantar Quando eu chego, todo mundo quer chegar Hoje é festa, vamos todos balançar Deixa a música tocar, oh yeah Avise a quem chegar, que não pode parar Deixa a música tocar, oh yeah Enquanto não cansar, a gente vai dançar Na 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 A luz já se apagou em nosso cômodo Silêncio em redor do nosso teto Os netos da mamãe já estão dormindo E o nosso amor mais uma vez vai começar A luz já se apagou em nosso cômodo Silêncio em redor do nosso teto Os netos da mamãe já estão dormindo E o nosso amor mais uma vez vai começar Silêncio geral, meu corpo no seu Volúpia total, seu corpo no meu Tenho você, seu beijo tem calor Corpo cansado, mas feliz de tanto amor Tenho você, seu beijo tem calor Corpo cansado, mas feliz de tanto amor A luz já se apagou em nosso cômodo Silêncio em redor do nosso teto Os netos da mamãe já estão dormindo E o nosso amor mais uma vez vai começar A luz já se apagou em nosso cômodo Silêncio em redor do nosso teto Os netos da mamãe já estão dormindo E o nosso amor mais uma vez vai começar Silêncio geral, meu corpo no seu Volúpia total, seu corpo no meu Tenho você, seu beijo tem calor Corpo cansado, mas feliz de tanto amor Tenho você, seu beijo tem calor Corpo cansado, mas feliz de tanto amor Corpo cansado, mas feliz de tanto amor Andaram fazendo coisa Pra separar você de eu Mas não conseguiram ainda Menino do zóio meu Chegar em terra é fazer prece Pro nosso amor se acabar Mas não conseguiram ainda Você de mim separar O amor é um garrapicho Que gruda que nem raiz Às vezes machuca a gente A gente fica feliz Por isso não tenha medo Menino do zóio meu Porque meu doce de coco Meu coração não só sentiu Menino do zóio meu Andaram fazendo coisa Pra separar você de eu Mas não conseguiram ainda Mas não conseguiram ainda Menino do zóio meu Chegar em terra é fazer prece Pro nosso amor se acabar O amor é um garrapicho que gruda que nem raiz Às vezes machuca a gente Às vezes machuca a gente A gente fica feliz Por isso não tenha medo Por isso não tenha medo Menino do zóio meu Porque meu doce de coco Meu coração não só sentiu Menino do zóio meu Meu coração não só sentiu Menino do zóio meu Negra Neguinha Nenega, aos teus caprichos vou me entregar Nenega, nega neguinha, sou teu escravo, podes falar Nenega, aos teus caprichos vou me entregar Nenega, o corpo da pele dourada de sol tão linda Nenega, o jeito de moça atravessa a criança ainda Fico contando os minutos pra ver você Poste saudades, penso que vou morrer Nenega, nega nega Nenega, nega nega Nenega, nega nega Nenega, nega nega Né, né, me nega Nega, neguinha Sou teu escravo, podes falar Né, né, me nega Aos teus caprichos vou me entregar Né, né, me nega Nega, neguinha Sou teu escravo, podes falar Né, né, me nega Aos teus caprichos vou me entregar Eu sei o meu lugar E onde devo estar Aqui ao lado teu Tanto há quanto és meu Eu quero teu prazer E te fazer feliz Mas quero me sentir Tua mulher Desejos e tensões Insônias e ilusões Há muito tempo eu sei Que só a ti amei Por isso te escolhi Por isso eu me entreguei Por tudo isso amor Agora 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 Eu sei o meu lugar E onde eu quero ir Estou ao lado teu Eu sou tua Enquanto és meu E quando eu quiser Eu quero te amar Do mesmo jeito amor Eu sou mulher Desejos e tensões Desejos e tensões Insônias e ilusões Há muito tempo eu sei Que só a ti amei E tanto eu procurei Que agora eu sei Que agora eu sei Que achei Sou o livre pra dizer Sou tua E sou mulher Sou tua e sou mulher Sou tua Sou tua Com você meu bem Sou muito feliz Você é o amor Que eu sempre quis Longe de você Longe de você Vivo a cantar Aquelas canções Que agora vou recordar Longe de você Que agora eu sei Sou feliz Sou feliz Feliz por você Por você me amar E esta canção Vou recordar Longe de você Longe de você Você é o amor Você é o amor Que eu sempre quis Longe de você Longe de você Vivo a cantar Outra canção E vou Longe de você Tchau 3 Longe de você Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Um velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava, sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível, Alvoray. O meu velho e indivisível, Alvoray. Neblina turma e brilhante em meu cérebro, um colávulo de sol. Amanita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio salido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. Alvoray. 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 No farol da bar o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa Com tanto cabeludo, com tanto pôr de sol, vem cabia uma profecia Até o ano dois mil, o farol além de pôr do sol será o pôr do som Onde verás um rio alejo, onde verás um violão Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia No farol da bar o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa No farol da bar o encontro é pouco, a conversa é curta, tudo é tão rápido como se furta Como a luz bate nas águas, como tudo que se passa Com tanto cabeludo, com tanto pôr de sol, vem cabia uma profecia Até o ano dois mil, o farol além de pôr do sol será o pôr do som Onde verás um rio alejo, onde verás um violão Quando o sol se põe, vem o farol iluminar as águas da Bahia Não é daqui, é de outro local Ele é africano, o farol do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, o farol do Senegal Vem o para ensinar o seu jeito de cantar Vem o para ensinar sua magia e dançar Vem o para ensinar o seu jeito de cantar Vem o para ensinar sua magia e dançar Vem o para ensinar sua magia e dançar Vem para ensinar o seu jeito de cantar Vem para ensinar sua magia e dançar Vem para ensinar o seu jeito de cantar Vem para ensinar sua magia e dançar Vem para ensinar sua magia e dançar Rapi Heligo, Marabu, Almakigol Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal O samba é o povo cantando poesia Vou responder a pergunta que você me fez me ouvindo cantar Aquela canção do Cartola, dizendo que as rosas não podem falar Você disse que não entende, esta força que o samba levanta do chão Talvez porque você de samba só sabe o defeito ou só sabe o refrão O samba, meu caro, é quilombo sem alegoria É Nelson Cavaquinho, é Caes da Bahia É Chico, é João, Don Ivone e Paulinho É a velha guarda que tudo sabia que não teve lucro, mas teve alegria O samba é o povo cantando poesia Tentaram e quase conseguiram este povo calar Mas o samba se uniu e assumiu seu lugar E agora este samba não vai mais parar E sempre adera um poeta e um violão Falando de samba, de amor e perdão Zombando da vida, ensinando a lição Então canta todo mundo junto Samba é grito que vem de longe Faz tempo que eu tô dizendo isso Este samba não vai mais parar Se a gente cantar junto não para nunca E o samba não vai mais morrer E como é que pode? O samba chegou pra ficar Pois é isso aí, vai fundo Samba é grito que vem de longe Ah, mas faz tempo Este samba não vai mais parar E o samba não vai mais morrer Tô sabendo O samba chegou pra ficar Agora deixa pra mim que eu vou repetir Vou responder a pergunta Que você me fez Me ouvindo cantar Aquela canção do Cartola Dizendo que as rosas não podem falar Você disse que não entende Esta força que o samba levanta do chão Talvez porque você de samba Só sabe o defeito Só sabe o refrão O samba, meu caro, é quilombo Sem alegoria É Nelson Cavaquinho É Caes da Bahia É Chico É João Doni, Fone e Paulinho É a velha guarda que tudo sabia Que não teve lucro Mas teve alegria O samba é o povo cantando poesia Pois é, tentaram E quase conseguiram Este povo calar Mas o samba se uniu E assumiu seu lugar E agora este samba Não vai mais parar E sempre haverá um poeta E um violão Falando de samba De amor e perdão Zombando da vida Ensinando a lição Vamos cantar de novo Todo mundo junto Samba é grito Que vem de longe Vamos nós Este samba não vai mais parar Não vai parar nunca E o samba não vai mais Tô sabendo O samba é o samba Há quanto tempo Não nos revemos Nem nos contamos Se tudo mudou Ah, que saudade Que eu tenho agora De tantas coisas Que o tempo esqueceu Mais uma vez só Tão só Mais um dia que se arrasta Pela minha vida E o mesmo quarto vazio Não só Os mesmos livros da estante Que eu já sei de qual Que não dizem nada Do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais onde Me esconder Que não dizem nada Do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais como Vou viver Mas você vive Talvez agora Já nem mereça Uma parte de mim Sou mais alguém só Sou mais alguém só Tenho um só Que não dizem nada Do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais como Vou viver Que não dizem nada Que não dizem nada Do que eu sinto Que só fazem me lembrar você E eu nem sei mais onde Me esconder Que não dizem nada Do que eu sinto Para sempre Vou te amar Eu queria Te esquecer Para sempre Vou te amar Eu queria Te esquecer Sinto Sinto Brotar Vindo Do chão Rosa Amarela Luz Do luar Sinto A chuva A me Molhar E como o céu Começo A chorar Ah Ah O que me importa Um outro alguém E faça Tudo por mim Se corpo Mente E o coração Não deseja Ninguém Só a ti Vale La 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 da da La la da da La la da da La la da da Amém.